Você quer saber de uma coisa? Você quer saber? Isso aqui é pra você aprender Tá? A trabalhar Aprender a ficar esperta Lerda Ai, ai, ai Essa hora você ainda tá limpando esse chão? Mas não, eu cheguei cedo e fiquei limpando Ai, Danielinha, eu cheguei cedo Você tem que chegar cedo mesmo E se o horário não tá dando pra você fazer o serviço todo Chega mais cedo, sai de casa mais cedo Que coisa? Você não tá prestando pra nada Você é paga pra limpar Deixar as coisas limpas Não é quase ficar um cebã no chão Do jeito que você tá fazendo, não, menina? Presta atenção no seu serviço Eu tô cansada, cansada de todo dia chegar aqui Eu tenho que ficar olhando se você limpou direito Eu quero descansar minha cabeça Desculpa, Danielinha Ai, desculpa, cala a p***a Não tô aguentando ouvir sua voz Você é paga pra limpar, não é pra falar no meu ouvido não, tá? Menina lerda Faz serviço direito Mas pensando bem Por que será que ela me trata dessa forma? Ela não é melhor que eu Ah, assim não dá Tanta arrogância comigo Eu faço o serviço direito Não dá pra ser assim O que que é isso? É desse jeito que você fala que tá limpando o meu computador? Mas eu tô limpando direitinho, menina Olha aqui Qual que tá isso? Eu vou ter que passar álcool pra poder digitar meus documentos? Ah não Não, sério mesmo O que que é isso, Liane? Por acaso, assim, você tem sonho de ser promovida na vida? Ou você prefere ficar desse jeito mesmo que você tá? Não, eu tenho sonho sim, mãe Ah, tem sonho Porque pobre é assim Pobre vive sonhando Mas não faz nada pra acontecer o sonho, né? E daqui você pode ter certeza Que se você continuar com essa limpeza horrorosa sua É daqui pro olho na rua Eu nunca vi uma pessoa tão lerda Aqui, ó Será que você tá com pouco serviço? Limpe isso aí Lerda Oi, mãe Fala rápido Tô aqui no serviço Ah, não E piorou? Ainda bem que eu tenho a senhora, mãe Tá tão difícil as coisas aqui Mas pode deixar Eu vou aguentar a barra aqui Por você e por ele, mãe Tá bom Beijo Ô, Eliane Ô, Eliane Oi, patroa Nossa, que lerdeza Tô te chamando Te chamei duas vezes pra você escutar O que o senhor deseja? Eu desejo uma água Porque essa tá quente Vai buscar uma água gelada pra mim? Tá bom Mas aqui Leva água, né, lerda Troca Nossa senhora Aqui, dona Eliane Graças a Deus Esse calor Tô morrendo de sede Você me dando água quente E eu, hein O que é isso? Você trouxe uma água quente Essa água tá perdendo Você tá fazendo isso Pra mim, cara Não, dona Eliane Não é isso Você tá me provando Por A mais B Que você não merece Estar aqui ocupando Esse cargo seu Por mais medíocre que seja Mas você não tá merecendo Você só tá aqui Ocupando espaço Eu não sei como é Que os chefes Não conseguem enxergar A pessoa que você é Não faz nada direito Você quer saber de uma coisa? Você quer saber? Isso aqui É pra você aprender Tá? A trabalhar Aprender a ficar esperta Lerda Como é que você consegue Ser uma pessoa tão cruel assim, Aline? Como é que você consegue Ser tão lerda Do jeito que você é? Tudo eu tenho que falar Uma, duas, três vezes Eu não tô mais aguentando Eu que fui boba Eu não falei pro patrão Que você é desse jeito Ai, falar pro patrão Vai falar, vai Conversada Você acha que ele vai acreditar Numa empregadinha Ou em mim? O que você acha? Eu vou ir boba Vai lá falar Ah, vai Já vai cedo Bom dia, Juliane Bom dia, senhor Pedro Ainda bem que você tá aqui hoje Por quê? Eu preciso tanto conversar com o senhor Não, Juliane Agora não vai dar Eu tô muito ocupado lá em cima Tem muita coisa pra resolver Mas é algo importante, senhor Pedro Não, Juliane Agora eu não tenho tempo Você pode fazer um cafézinho pra mim? Posso, mas senhor Pedro Por favor Juliane Eu tô te achando muito preocupada O que que tá acontecendo? Ah, não Pode deixar, senhor Pedro Pode ir lá fazer Seus afazeres Então tá bom Prepara um cafézinho pra mim, tá? Tá Mas como é que pode ser boba desse jeito, gente? Como é que você acha que o chefe vai perder o tempo dele Escutando essa eslamureação sua, hein? Presta atenção Eu, hein? Parece que não dá conta de fazer nada sozinha Tu tem que ficar perguntando os outros Aqui Vai preparar o café do chefe Do jeito que ele gosta E prepara um pra mim também, tá? E não demora E sem açúcar o meu Juliane 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 Vem cá Preciso conversar com você A partir de hoje A empresa está passando por uma contenção de despesas E o chefe pediu pra eu estar fazendo essa gestão E é claro que eu vou diminuir É no seu setor que é o menos importante, né? Ó, presta atenção que eu vou falar só uma vez, tá? Você tá vendo esse papel aqui? Sim Uma, duas, três Três folhinhas é o que você pode usar por dia Mas por que isso, Juliane? Porque é contenção de despesas E eu vou diminuir do seu setor Três folhinhas, você tá entendendo? Mas, Juliane, essas três folhinhas não dá pra minha necessidade, não Mas isso aí já é um problema seu E outra coisa Se você usar mais, Juliane Eu vou estar contando Eu vou descontar do seu salário, tá? O que você vai fazer é um problema seu Isso daí eu já não tenho nada a ver com isso, tá? Chefe? Então é isso, né, Aline? Ai, chefe Era sobre isso que você queria conversar comigo, Juliane? Não, era nem sobre isso só, não, patrão Ai, Aline, eu tenho muito tempo já E o... Você não acredita pra ela? As vezes minha mãe jogou um copo de água na minha cara, patrão É Mas você não precisa falar mais nada, não, Juliane Eu acredito em você Como você vai acreditar nessa faxineira? Faxineira? Eu quero que você tenha... Eu sou a supervisora dessa empresa Supervisora e eu sou o dono da empresa E você para de agir como dona O que você não é Você se acha demais Eu sempre percebi isso em você E eu achei que você tinha potencial Pra ser gerente dessa empresa E você não tem nenhum tipo de potencial Eu já até sei o que eu vou fazer, Aline Eu deveria era te demitir por isso Por essa falta de respeito com a nossa funcionária Mas, na verdade, eu vou fazer muito melhor Juliane, a partir de hoje Você assume a gerência dessa empresa E você, Aline, vai ser rebaixada de cargo Você vai para os serviços gerais E eu não quero um pio Tá ouvindo? A partir de amanhã Você já muda a sua função E, Juliane, parabéns A partir de hoje você vai tomar conta de tudo E você, Aline, vai seguir todas as ordens da Juliane E sabe por quê? Você não merece nem estar aqui mais Mas eu vou te dar uma chance De tentar de novo Você pode se retirar Dá licença Ô, patrão, muito obrigada por ter acreditado em mim Eu fico muito feliz Eu jamais iria duvidar de você, Juliane Eu sei bem o que está acontecendo dentro da sua casa Eu sei o que está acontecendo com o seu filho E em nenhum momento você merece passar por isso Porque eu sei que você dá alma nessa empresa Por mais que você estava nos serviços gerais Você sempre deu o seu melhor E a partir de hoje você vai ser gerente Parabéns, viu? É isso aí Tá aqui, Juliane Essa é a sua promoção É só você assinar aí Nossa, senhor Pedro Essa promoção vem na hora certa Eu estou muito feliz Eu que estou muito feliz, Juliane Obrigado por tudo que você faz aqui Ah, quer saber de uma coisa? Você já pode ir para a sua casa Hoje é seu dia de descanso Vai cuidar do seu filho E amanhã eu quero te ver com outra roupa Parabéns, viu? Muito obrigada, senhor Pedro Bom dia, Aline Tudo bem? Bom dia, Juliane Está tudo bem por aqui, né? Ah, está sim O que você precisar, Aline Você pode me chamar, tá bom? Tá bom Eu vou entrar, tá? Bom dia Tá bom Dona Juliane Deixa eu te falar uma coisa Eu queria te pedir desculpas Assim, depois de tudo que eu te fiz Tanta arrogância, tanta humilhação Você me trata tão bem Eu queria te pedir desculpas Aline, não precisa pedir desculpas A vida é um aprendizado E eu trago comigo Que a gente tem que pagar o mal com o bem, tá? Tá bom Ah, mas aqui Depois você faz um cafézinho, tá? Não, tá? Tá bom Tchau 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 Tchau